Música Fala ai galera, beleza? Aqui é o Felipe com uma série nova de Minecraft O porra que o nome de Nosso mundo Vocês viram Que a série de sobrevivência Acabou galera Mas eu falei Que podia existir uma possibilidade De termos uma nova série Porém que ai eu ficar Provavelmente pegando um PC melhor Mas ai quando eu tiver com um PC Novo aqui, eu passo O Google pro PC novo Tá? Pra quem quiser saber mais Sobre um PC novo, tem um vídeo ai Só um aviso ai no canal Tá? Que pra quem quiser ver Só assistir Tá? Só vou procurar primeiro Aqui o baú bônus Que eu selecionei Bom Bom Essa série Nosso mundo Galera Eu acho que eu vou fazer Ser um pouco focado E construções Tá? Mas construções No modo de sobrevivência Se eu passei Fazer uma Cacinha Tá? Eu acho que até Vocês podem fazer o início Que é rampaour aqui Aqui até que tem uma rafina Não vai facilitar muito Pra ser tipo minerar Mas se eu quero ir pra um lugar onde tem a ofelha Porque aí Porque aí Pra eu fazer Cama Galera É só falar a ofelha Que eu aço Mas aí Vocês podem ficar Pra olhar aqui Tem que tentar que eu possa Construir um barco Ali Mas enfim Assim Eu vou iniciar Pegando madeira Aí eu faço Cair Com uma espadinha Aí eu marco Aquelas ofelhas Dependendo Galera Essa série Eu posso Crascer Com ficados Porque pode ter farms Que eu não saiba fazer Tá? Que eu só vou Replantando Essas árvores Isso aqui Vou iniciar aqui Fazer A nossa Caça Temporária Que a gente vai ficar Um tempo Nela Assim como Foi lá Sobrevivência No início Da série Pra que que não viu O final Com a série De sobrevivência Assiste aí Tá? Eu crescer até o mapa Pra download Tá? Tchau 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 Eu nem sei quanto tempo vai levar aqui Acho que aqui eu vou cortar o vídeo galera Me falem ai nos comentários se vocês façam melhor eu cortar os vídeos para ser mais rápido ou gravar direto Tá É isso porque são umas fornalhas feitas Porque são duas E uma porta Há uma porta Bota quem já tem mais um espaço Só vou procurar aqui a ofelha pra matar Até se eu for Tem que ter uma cama sul, galera Pra mostrar onde as ovelhas tá As ovelhas, aliás Cadê elas aqui Elas que estão ali por cima Eu vou até ali verificar Como é, praticamente Tá Aquela outra aqui Eu vou matar um pranguinho também A boca mais soca Tem uma ali Tereza Tentei isso ali, mas não vou precisar a flor em branco Beleza Então eu vou passar aqui uma cama Vou porra aqui Esses carneiros cruz Só vou assando eles Só que aí eu vou colocar esse madeira Tá Aí dependendo galera No próximo episódio Aí você já começa a construir alguma coisa Tá Vocês podem testar as suas ideias Aí tá As ideias de vocês Tipo Construindo que se pensar Uma caça Uma caça Para as ovelhas Só que eu posso até fazer isso Só que aí eu vou precisar Te criar Para crescer as ovelhas Um Três Três Tipo Tipo Só a trinta não cabe por mim Só o cara Cacipou Certo Aí é só ficar uma correntinha Galera Aí eu só Pô E já faço aqui só uma mini Plancação de crigo Só precisar ter crigo Galera Porque eu peguei Com a ideia de fazer tipo Um lugar pra solfeiras Isso é uma ideia Porque eu iniciei com uma facentinha Tá Eu só vou ficar assim Só porque você Eu vou pensar aqui Sabe Uma ensada de pedra feita Pra quem que não viu o episódio final Aí de sobrevivência Assistem cá Que ficou muito bacana Tá O episódio E saiu aí um episódio De sobrevivência Também Que é sobrevivência não Saiu aí também Um episódio De Sky Grid Tá Que eu acho que é bom Até vocês conferirem Tá Tá Tchau Bom Aí Essa só tem uma Plancação de crigo Temporária E aqui Uma caperninha Também Pra se desminerar Isso Certo Certo Quase que eu vou até Faço uma paleta E focar uma minerada Aliás Mais uns Prisete Carfão Eu vou fazer Carfão Fez secar O mesmo Galera E pra isso Temos que pegar Madeira E as Arvores Que eu plantei Só cresceram Ficando de facas Eu vou reaproveitá-las Certo Tá levando 40 Então Bora lá Eu vou Na caferna Pra minerar Galera Você quer uma Mas isso não é Essa aqui É só uma Caverninha Aqui eu vou pegar Esferro Isso aqui Aí Você só começa O primeiro episódio Com o ferro Bom galera Acho que De fato Eu vou colocar Aqui na outra Caferna De fato Vamos lá. 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 Vamos lá.